Olha minha gente, a quem interessa a posse eu vou logo avisando Esse negócio de violência não tá com nada mesmo Comigo não, violão Na cara que mamãe me joseu, ela nenhum bota a mão Se tentar me bater, vai se arrepender Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira Não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida, é seu moço, se me der um tapa Da dona Maria da Penha, você não escapa O bicho pegou, não tem mais a banca De dar sexta básica, amor, vacilou, tá na tranca Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé Oh, eu te mando a lei na lata, seu mané Bater em mulher é onda de otário Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho Aqui o buraco é mais embaixo A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir Deus a tenha Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal se contenha, sou fogo onde você é lenha Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha Se quer um conselho, não venha, com essa arrogância ferrenha Vai dar com a cara, bem na mão da Maria da Penha Comigo não, violão, encara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein? Se tentar me bater, vai se arrepender Eu tenho cabelo na venta, e o que venta lá, venta cá Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira Não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida, seu moço Se me der um tapa, da dona Maria da Penha Você não escapa O bicho pegou, não tem mais a banca De dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé Ou eu te mando a lei na lata, seu mané Bater em mulher, hum, é onda de otário Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário Não vem que eu não sou, mulher de ficar escutando esculacho Aqui o buraco é mais embaixo A nossa paixão já foi tarde Cantou pra subir Deus a tenha Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo Mas eu já troquei minha senha Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal se contenha Sou fogo onde você é lenha Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha Se eu quero um conselho, não venha Com essa arrogância ferrenha Vai dar com a cara, bem na mão da Maria da Penha Comigo não, violão Vamos evitar confusão Eu adoro cantar coisas de mangueira E bem acompanhado ele é melhor Faltão, Serginho, Iriti e meus tamborins Só penso a Deus que me acompanha e me abençoe Onde quer que eu vá Eu tô na vida, eu tô no mundo Eu tô aonde o destino mandar Tô aqui no pé da ladeira De frente pro morro da mangueira No treino da mina Tô quase na esquina Tô buraco quente Embaixo do viaduto Como tem gente Gente que fica de zoeira No samba do vale a noite inteira Que sai de manhã com sorriso lindo Lato que não tem tamanho Pra quem tem juízo O mangueira é o mamãe 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 E aqui estamos juntos no treino da mina Reverenciando o palácio do samba Pensar que daqui sairão tantos bambas Que a gente até treme no pé da colina Daqui de baixo vejo morro uma comunidade Que comunidade E quando chega fevereiro é carnaval na cidade É verde e rosa as cores na primeira estação E quando desce a ladeira sacode a poeira e anima o povão É verde e rosa as cores na primeira estação E quando desce a ladeira sacode a poeira e anima o povão O sobe e desce é constante gente do bem e do mal Tá servida O comentário é geral que também pudera Tô falando de mangueira De gente que vive a beira da vinda e esconde de Niterói Há tanto beco e tanta boca de serina esse negócio no relógio Mas a pobreza é que tome Tô no chalé, na canelada, na rolaria, fundação, eu tô na ar Tem funk, lata, tem suíque, tem pagode na mangueira Tem de tudo mas só para, só para quem pode Tô aqui no pé da ladeira, em frente pro morro da mangueira No treino da mina tô quase na esquina do buraco Que é debaixo do veador de como tem gente Tem gente que fica de zoeira No samba que eu bala a noite inteira E sai de manhã com um sorriso lindo largo Que não tem tamanho pra quem tem juízo Mangueira mamãe Mangueira mamãe, Mangueira mamãe Mangueira mamãe, Mangueira mamãe Onde é que estão teus tamburinos nesse? Brincar a Serginho Melitino Salve Serginho Melitino Serginho se você não explicar pro morrão O que aconteceu lá embaixo que o cara agarrado ninguem vai entender O cara ficou garrado com a amante, a esposa pegou ele garrado com a amante Teve que pegar o dois doito quarto e partir rapidinho